Então, aí a gente, as últimas perguntas que foram realizadas, a gente falou um pouquinho sobre essa formação profissional e agora a gente vai entrar no âmbito sobre o mercado de trabalho, né, que em algum dado eu, no momento, eu até comentei sobre o campo de atuação, né, e aí eu queria te perguntar, professor, qual a situação atual do mercado de trabalho da sua área e também para recém-informados e mais experiente, como que é? Olha, assim, aí, aqui no interior de São Paulo, eu sei que tem umas características mais peculiares, né, aquele trabalho de profissional liberal, de ter uma clínica ou de ter uma consultoria, alguma coisa assim, ele é bem difícil, demora para conseguir ganhar dinheiro, vixi, demora, hein, e também, assim, e está sujeito a uma coisa que acho que é do Brasil inteiro, mas no interior vai ser muito, muito, muito nítido, né, que é o que? É, o profissional liberal no interior, ele tem que, ele tem que ser de família, sabe? Então, assim, ele tem que ser filho do fulano, né, do ciclano, isso é advogado, dentista, médico e psicólogo, né, então, assim, então, por exemplo, eu moro na cidade de Ourinhos, mas eu não sou daqui, mudei para cá em 2013, não é? Então, é bastante difícil essa inserção, porque é muito assim, é muito assim, ah, conhece o psicólogo fulano, ele é filho do ciclano, ele é da família do Beltrano, é assim que se faz a divulgação, então, existe essa dificuldade, né? Para trabalhar em escola especificamente, a questão é, para ter algo mais seguro, você vai parar no serviço público, não tem jeito, então, prefeitura contrata bastante, agora vamos ver, como eu disse, estamos esperando a regulamentação da lei, vai saber quando vai sair, né, quando sair, aí, aí se se preparem, né, porque, assim, pode sair esse ano, você pode sair daqui a cinco, quando você já estiver informado, né, então, assim, quando sair, vamos nos preparar, porque daí vai ter vaga para DEDEL, aí a preocupação é o contrário, porque daí vão botar qualquer coisa para trabalhar em escola, assim, entendeu? Aí, enfim, então, assim, no momento, no momento, a área de psicologia escolar e educacional está esperando essa lei ser regulamentada, então, por enquanto, é isso, são prefeituras que contratam ou escolas particulares. Contratam, né? Mesmo com a lei, as escolas particulares ainda também não se mexeram muito, não é? Então, é isso com que a gente atua. A tal da consultoria é bem mais difícil, é mais raro, né, e o trabalho com palestras também, aí depende de mais de questões idiosincráticas, né, da preparação do profissional, da preferência do profissional também, por esse modelo de trabalho, né? Ok. No caso, então, o futuro, como será esse mercado, na sua opinião? Então, essa lei seria um divisor de águas, digamos assim? Com certeza. A hora que a lei for regulamentada, você pense que uma cidade como Ourinhos, que é uma cidade de 110 mil habitantes, só municipais tem 70 instituições. Então, eu não sei onde Ourinhos vai achar psicólogo pra tudo isso, né? Tem, como eu disse, a gente pensa, ah, oportunidades de emprego, legal, mas oportunidades de emprego pra quem? Tem gente que eu prefiro que não bote os pés na escola, não. Eu prefiro que fique pra fora, que não venha trabalhar com escola, não, né? Então, assim, vai ser um divisor de água, sim, e vai ter uma expansão enorme desse campo de trabalho, enorme, né? Mas vai ter que rolar uma pressão da sociedade pela regulamentação. O governo federal não tá com muita vontade pra regulamentar isso, não. Por isso que você coloca essa distância. Pode ser o ano que vem, pode ser daqui a cinco anos, e tal, né? Entendi. E aí, como foi a sua entrada, então? Quando você chega aí no ano, acho que 2013, que você comentou, como foi a sua entrada no mercado de trabalho? Como chegou a posição que ocupa hoje? Essas primeiras portas abertas, como que aconteceu com você? Abriu mais portas o trabalho acadêmico, propriamente dito, tá? De pesquisa e de docência universitária. Isso que foi abrindo as portas. Foi muito importante pra mim um momento, assim, em que eu deixei de lado uma certa frescura acadêmica. Que é, assim, de que... Ah, o cara da carreira acadêmica tem que esperar as pessoas virem até ele, reconhecerem o seu trabalho por si sós, né? Quando eu entendi que não tem nada a ver essa postura, que eu tendo a formação que eu tenho, a experiência que eu tenho, é mais do que minha obrigação ir atrás, ir para onde as necessidades existem, aí mudou completamente, sabe? Aí mudou completamente. Aí eu comecei a me oferecer, não é? Diante das necessidades que eu via. E aí, é claro, né? Eu já vinha de um trabalho de supervisão de estágio em que eu já tinha um bom contato com as escolas também. Então, no meu caso, especificamente, começou com a carreira acadêmica. Mas aí teve esse momento, então, de eu sair da bolha da carreira acadêmica. Foi muito importante. Entendi. Em termos de remuneração, ainda falando desse mercado de trabalho, como são as condições da sua área? Você saberia, por exemplo, citar valores médios de remuneração? Como que é esse reconhecimento remunerado, digamos assim? Ó, tem de tudo. Então, tem prefeitura na região pagando salário mínimo para 40 horas de jornada. E tem prefeitura pagando 5, 6, né? O SESI paga 6,5 para 40 horas, né? Mas você tem que ver de perto quais são as condições também, né? Estou falando isso porque o SESI estava aí caçando psicólogo, fez processo seletivo. Com esse valor, né? Um salário bom, né? Mas, assim, você ia ser o psicólogo de umas 30 unidades. Da cidade de Presidente Prudente até Santa Cruz do Rio Pardo. Isso dá 350 quilômetros de raio de ação, né? Então, assim, você ia viver dentro de um carro. Ter cuidado de tanta escola, assim. Então, assim, tem de tudo. É difícil tirar uma média porque tem de tudo, tá? Tem oportunidades muito boas, tem oportunidades esquisitas. E tem oportunidades bem cabulosas mesmo. Então, assim, aí no termos, assim, do que eu estou fazendo, o trabalho de palestras varia pra caramba, varia pra caramba, né? Falando do Sistema S ainda, eu faço uma certa frequência palestras pro SESC. Aí eles pagam um razoável ali por hora de palestra. Mas esquece aqueles papos dos coach que falam assim, você vai cobrar cinco pau por hora de palestra. Mas isso ali é o sonho dos caras. Isso ainda existe. Isso aí, né? O valor de palestra acaba sendo próximo aí ao honorário de atendimento. Simples assim, né? Então, é essa a nossa realidade. Os profissionais, de forma geral, em qualquer área, na psicologia, eles não trabalham num lugar só, viu? Trabalham dois, três. Se alguém falou que você ia ficar rico sendo psicóloga, ó, é difícil. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta que não tem, na verdade, é uma pergunta que eu, lendo um pouco sobre o seu trabalho, eu queria fazer uma pergunta sobre uma vivência minha, né? Enquanto aluna de escola pública. Muitos diretores de escola, eles têm uma visão muito, eu vou falar estranha, porque eu sou do primeiro ano, então não sei me formular direito, mas tem uma visão de mundo distorcida. Eu vou contar uma experiência, eu fui, eu trabalhei na USP muito tempo, e nós fazíamos assim, os alunos da escola pública que entravam na universidade, a gente ia nas escolas públicas contando, olha, esse aluno aqui entrou na USP, aí, chamava-se embaixador. Tinha muita escola pública que a diretora chegava para nós e dizia assim, ó, nem precisa entrar, porque aqui ninguém vai prestar vestibular. Aqui ninguém quer entrar, fazer curso superior. A gente tinha quase que brigar para poder falar com esses alunos. Aí o senhor vem falando, falou para mim, sobre essa resistência. aí eu pergunto para o senhor, como é que eu consigo, como é que eu consigo não enxergar isso como o meu inimigo? Pronto. Quando a gente se defronta com aquele tipo de resistência em que nitidamente existe um preconceito de classe social alimentando essa resistência, aí realmente é bastante difícil, né? Dá vontade de dar uma voadora na porta da diretora. Ah, mas tá bom. Então tá bom. Assim, aí é que tá. Eu falo assim para a gente evitar de ver como inimigo, até por uma questão assim das nossas ferramentas subjetivas. Para a gente não ficar pegando raiva, não ficar pegando aquele ranço. Porque isso vai criar uma carga sentimental, emocional desagradável e vai repercutir na hora de você estar lá no seu trabalho, né? Então, assim, o que eu falo que a gente tem que analisar e atuar na resistência? Então tem essa resistência que é um preconceito, que é um preconceito, né? E que fala assim, então, vocês alunos de escolas públicas, a universidade não é para vocês. Então, assim, a gente tem que atuar nessa resistência. Aí como? Aí a gente vai ter que ver as estratégias. Será que é conversar com esse gestor escolar para explicar que sim, que há possibilidade, que existe curso fim comunitário, que existe algumas instituições têm política de cotas, as particulares têm de financiamento e assim por diante? Será que é preciso explicar isso? Será que é preciso fazer atividades de conscientização a respeito disso? Enfim, aí é pensar a estratégia para, naquela realidade específica, como lidar com esse discurso que é uma resistência e é uma resistência bastante forte. Eu venho de percurso de instituição pública também, estudei em escolas públicas também, universidade pública, né? E assim, eu entendo que a gente também tem que criticar a ideia de que ser bem sucedido na vida é a faculdade, né? Não é só isso, lógico que não, e ao mesmo tempo tentar desmontar a ideia de que o aluno da escola pública, ele está fadado a ser uma pessoa, um cidadão de segunda categoria. A gente tem que, a gente tem que atacar essa visão, não é? é claro que, assim, quanto mais periférica a escola, mais difícil ainda, né? Porque daí você vê até entranhado na mentalidade dos professores a ideia de que aqueles alunos vão ser bandidos, de que o destino deles é ser bandidos. Então, assim, aí eu sei que a gente fica puto da vida quando a gente se vê diante desse discurso, mas aí, assim, é respirar fundo e pensar, nossa, que trabalho gigante eu tenho pela frente. É, gigante. Mas tem que, tem que trabalhar com essa questão, com essa resistência. Ok, muito obrigada, professor.